Quem te viu e quem te vê, vai ter que dizer que Deus é com você! Sim, amor! Quem olhava pra você já dizia o teu futuro Que em lugar nenhum você ia chegar Só viam as derrotas e a tristeza O povo só sabia condenar Enquanto o povo falava você não só partidava E com Deus ia conversar Falava dos projetos e pedia coragem Para os desafios enfrentar Deus ouviu tua oração e respondeu na hora Agora é só vitória, agora é só vitória Você não desistiu, chegou a tua hora Deus mudou a tua história Quem te viu e quem te vê, vai ter que dizer Que Deus é com você, que Deus é com você Quem te viu e quem te vê, vai ter que dizer Que Deus é com você, eê, eê Quem te viu e quem te vê, vai ter que dizer Que Deus é com você, que Deus é com você, eê, eê, eê Quem olhava pra você já dizia o teu futuro Que em lugar nenhum você ia chegar Só viam as derrotas e a tristeza O povo só sabia condenar Enquanto o povo falava você não só partidava E quando Deus ia falar Falava dos projetos e pedia coragem Para os desafios enfrentar Deus ouviu tua oração e respondeu na hora Agora é só vitória, agora é só vitória Você não desistiu, chegou a tua hora Deus mudou a tua história Quem te viu e quem te vê, vai ter que dizer Que Deus é com você, que Deus é com você Quem te viu e quem te vê, vai ter que dizer Que Deus é com você, eê, eê, eê Quem te viu e quem te vê, vai ter que dizer Que Deus é com você, que Deus é com você Quem te viu e quem te vê, vai ter que dizer Que Deus é com você, eê, eê, eê Falava dos projetos e pedia coragem para os desafios enfrentar Deus ouviu tua oração e respondeu na hora Agora é só vitória, agora é só vitória Você não desistiu, chegou a sua hora Deus mudou a sua história Quem te viu, quem te vê, vai ter que dizer Que Deus é com você, que Deus é com você Quem te viu, quem te vê, vai ter que dizer Que Deus é com você, eie, eie Quem te viu, quem te vê, vai ter que dizer Que Deus é com você, que Deus é com você Quem te viu, quem te vê, vai ter que dizer Que Deus é com você, eie, eie Som de novo